Fala gurizada, tudo certo? Vou dar uma dica bem rápida Sobre freios Lembrando que eu não sou nenhum especialista Não sou mecânico, nem engenheiro, mas Pesquiso bastante E aí eu vi essa dica Não lembro, num canal Grande aí, que fala de moto No YouTube E eu vou mostrar pra vocês que é o seguinte Nota que o Fluido de freio Agora a moto tá inclinada Mas igual, ele baixou bastante Tá, e tá se aproximando bastante Do lower O ideal é que ele fique entre o meio e o upper E então O que geralmente a galera faz Quando acontece isso Que o fluido desce Geralmente a galera vem aqui, mete um dot 4 Pra dentro Só completa o fluido E vai embora Só que acontece Basicamente, pra que serve o fluido Quando tu aperta Como é que funciona então O sistema de freio Quando tu aperta O manete do freio Tu tá mandando Fluido Pro sistema Pressionando ele E ele Empurra As pastilhas Contra o disco Quando a pastilha tá menor O nível do fluido cai Então Sempre que Sempre que teu fluido de freio Ele diminuir Dá uma olhada Dá uma olhada no nível das pastilhas Pra ver se a pastilha Que tá Começando a Deteriorar E diminuir o nível No meu caso Ali eu vi que tá Menos de meia vida Então Comprei já Esse kitzinho aqui da EBC Na verdade Dois kits desse Aqui na frente vão Quatro discos Quatro pastilhas Dois discos E agora a gente vai trocar Tô indo lá na oficina Trocar Mas essa é a dica Quando o fluido baixar Antes de tu Completar o fluido Dá uma olhada Pra ver se o teu Se as tuas pastilhas de freio Elas não estão já No fim da vida Ou meia vida Talvez E muito provavelmente Seja isso E não Não que tu deva Somente completar Entende? Aí gurizada Acabei de trocar As pastilhas de freio O fluido subiu Já como eu falei A moto tá mais inclinada Do que tava antes Quando eu gravei Antes de trocar Com a moto em pé O fluido já tá lá Perto do upper O que que ia acontecer Caso tu só Completasse o fluido O dia que tu Trocasse as pastilhas Provavelmente ia transbordar O potinho do fluido de freio Então Fica essa dica aí Quando começar a baixar O fluido de freio Dá uma olhada Nas pastilhas Que é Provavelmente Elas que estão Com o nível baixo E aí O ideal é não Completar o fluido de freio Sem trocar as pastilhas Beleza Então é isso Qualquer dúvida Só deixa o comentário aí Valeu Até o próximo vídeo